Por favor, o Ethan trouxe eles aqui, os gafanhotos. E aí, coelho? Já era pra você ter morrido, mas você não tá afim de morrer. Como você é teimoso? Mas a gente também é. O pior é que a gente podia ter ficado do mesmo lado. Você e nós, a gente podia ter feito algo grande. Mas acho que não era pra ser. Vamos terminar isso. Vamos fazer a festa com mais gente. Reforços então, Camille! O que é que você... O que é que você... Porra! Mickey, vem me pegar! Desgançado! Loooooo! Coelho, eu vou arrancar o seu coração! Ali embaixo! Você, porra! Vem o coelho chegando! O novo tá lá embaixo! Vai me deixar sangrando! Vai me deixar bem, vem. Vem! Tchau, pessoal! Vem! Vem! Vem. Vem. Ah, pessoal, uma cicatriça! 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 Eu fudi com tudo! Ah, coelho! Você lembra muito a nossa mãe! Ela tinha esperança! Ela tinha sonhos... Ela... Ah, mas que porra... Ah, mas que porra... Ela só queria dar um jeito nessa merda e eu devia... eu devia ter escutado ela. Mas as coisas foram acontecendo e... Faz aí o seu trabalho! O Ethan foi atrás do pai dele! Talvez haja tempo pra impedir! Se não... Bom... Você tentou... Não... 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 Eu... Tchau, tchau. 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 Eita, o que você fez? Fiz o que tinha que fazer. Eu me libertei. Nos liberei de tudo. De você. Das suas regras. E tampare. Eu vou pegar o que você me negou. O que você deu para um desconhecido e não deu para mim. Eu que vim do seu sangue. Foi a vontade de Deus. Você não sabe o que Deus quer. Eu estou tentando te proteger, filho. O sabor é doce. O que é que... A alma dele é impura. Impaça-o, por favor. Eu vou pegar o teu sangue. Eu vou pegar o teu sangue. Eu vou pegar o seu sangue. Estou festivals. Eu vou pegar o seu sangue. Tchau, tchau. 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 Não. Tchau. 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 Eu sei, filho. Você pode me perdoar? Tchau. 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 Meu filho. Meu filho. Meu filho. O único defeito dele era ser meu filho. Por que eu não posso ter um? Você sabe a resposta. Mas eu quero ser forte. Como você, pai. Essa dádiva é perigosa. E eu não quero que você se machuque, Ita. Bom. Mas e quando eu crescer? Nem quando crescer. Por que? Por que? Eu quero. Porque não é o plano de Deus. Me compreende, meu filho? Você é um velho. E quando você morrer, eu vou pegar um. Achei que entendi o plano de Deus. Que Ele queria que eu construísse um novo Éden. Mas eu não sou o pastor. Você é. Minha alma se tornou um câncer. Eu sou um monstro. E só cultivei o sofrimento e a morte em nome de Deus. Minha família. Virou cinza. Éden virou pó. Não existe redenção pra isso. Nem expiação. Apenas a justiça da mão de Deus. Termine esse ciclo vicioso. Me dê a justiça divina. Me liberte. E aí. Que? Tem que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Brinde à esperança. Tchau.